Germany Audi pra você ter nas suas mãos o carro dos seus sonhos. Muitas vezes você fica aí delirante, fala, mas o que é que eu tô assistindo Germany Audi? Desde quando que eu vou comprar um Audi? Já tentou dar um palinho aqui? Vem conversar com o Lissis, né? Tá tão fácil agora comprar um Audi, né? Nós temos muitas promoções, inclusive, essa promoção daqui a pouco ela acaba. Por quê? Porque foi justamente pra balancear o mercado. Foi pra nós vender mais o veículo zero quilômetro, que é o mais interessante hoje. Então o que aconteceu? O dólar ainda tá naquela taxa antiga de 1,32 e a taxa de juros é 1,48 fixas em reais. Isso daí não tem em nenhum lugar, é super difícil você encontrar. A prestação vai ficar pequena, então eu tenho 24, 36 vezes nessa taxa pequenininha. Traz o semi-novo, vai levar a melhor avaliação do mercado, não tem concorrência. Às vezes a pessoa vem com a avaliação de 20 no carro, aqui vai valer 21. E dá de entrada, se faltar um pouquinho a gente vai negociar, nós vamos fazer o melhor negócio no A3, no A4, Audi A6. Hoje em dia, a pessoa que quer trocar um Audi A4, 98, com 30 e poucos mil, vai andar de A6, entendeu? O Lissis já falou tudo aqui. Você tá vendo os carros, ele tá te contando as melhores condições. Ótima valorização do seu usado. Pensa se você chega aqui e escolheu o seu carro. Com toda essa promoção também, o que que tá acontecendo? Tá entrando muito semi-novo pra gente. E nós revisamos, somos obrigados a revisar, dá garantia. Então nós vendemos também o semi-novo com garantia. Pode ser um Vectra, um Palio, uma picape. Tem até um A3 ali, semi-novo. Pra quem tem vontade de ter um Audi, mas quer começar por um semi-novo, dá um pulinho aqui na diária. Tem financiamento também pro semi-novo. Isso é importante. Às vezes a pessoa fala, mas a taxa é boa. Consigo praticamente a taxa do zero. Aí você vem fazer continha aqui, você faz a... Vem fazer continha, vem fazer test drive. O test drive também. A pessoa fala, será que se eu der uma volta no carro, sou obrigado a comprar? De jeito nenhum aqui na Germany, não. Vai andar só pra conhecer. Vai andar pra conhecer e se apaixonar. E a nossa oficina, o sábado, está aberta. Pode ligar, agende a revisão, que o sábado é a única do Brasil que está aberta. O endereço aqui é Rua Zevedo Soares, 1040, não tá teu a pé, é o telefone? É 61918000. Germany Audi, você vem com boa vontade? Aquilo lá, o que não pode esquecer de trazer é o talão de cheque. Com certeza. Germany Audi. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza.